Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Curious Box, eu sou o Pedro Carrack e estou aqui hoje com um unboxing super super especial, estou a falar desta caixa, um caixo tão enorme que me chegou um bocadinho de surpresa porque eu não esperava que fosse uma caixa tão grande mas que eu sei o que está aqui dentro, não é um jogo mas é algo que pertence à cultura pop e quem é da minha geração, quem a cresceu nos anos 80 vai com certeza identificar-se muito e muito e muito como nesta caixa, eu estou um bocadinho por abrir-la para ver se está tudo em ordem, vamos ver o que tenho aqui na caixa já a seguir ao genérico. Estamos todos prontos para ver o que tenho aqui dentro desta caixa gigantesca que me chegou a casa. Antes lembrar-vos que o canal só cresce com a vossa ajuda portanto bom deixando já o vosso like aqui em baixo e também a subscrição se ainda não subscreveram para obter todo este conteúdo sobre jogos de tabuleiro que eu vou publicando em português e em inglês. E não se esqueçam que já a seguir vem a Essen e vem também os vídeos de Essen portanto estejam atentos ao canal, subscrevam-me também ou sigam-me também nas plataformas normais, Facebook, Instagram, por aí fora. Ok, vamos passar já aqui à nossa caixa, eu vou pular aqui, ou não, eu vou começar, eu tenho aqui já o x-ato, vou começar a abrir aqui por cima, isto vem tudo ensacado e depois encaixado. Eu desconfio que a caixa que está aqui fora, que eu já consigo ver e vocês também já devem conseguir ver, seja muito maior do que a caixa do artigo, às vezes acontece nestas compras, isto é uma compra usada, portanto pode ser que aqui a coisa até não corra tão bem se o artigo não estiver nas melhores condições, mas vamos ver o que é, já consegui tirar o saco, é realmente a caixa gigante, a caixa gigante, eu não sei se vou conseguir tirá-la assim, se calhar vou cortar aqui mais um bocadinho, vou pôr isso aqui em cima do meu joelho para vocês irem acompanhando o processo, lembrar mais uma vez que eu vou estar em Essen nos próximos dias, espero que seja uma feira, uma feira interessante a nível de novidades de jogos para vos mostrar também, particularmente para mim, para levar os meus jogos a mostrar também a editores, aos editores que vão estar lá, muitas reuniões marcadas e tal, mas espero sobretudo que seja uma feira muito produtiva e que seja um êxito em termos de qualidade de jogos, há mais de mil jogos novos a sair nesta feira como sempre, há muita coisa interessante a descobrir e também falaremos sobre isso nos próximos vídeos. Ora bem, temos a caixa aberta e realmente isto é uma coisa impressionante. Eu antes de vos mostrar o que está aqui dentro, vou-vos dizer só uma coisa, nos anos 80 quando eu cresci isto era o artigo de sonho de qualquer criança, principalmente de qualquer rapaz, digo eu, porque todos seguíamos esta série de televisão que dava na RTP na altura e o artigo original até vale muito dinheiro, hoje em dia é bastante raro. Este é um reprint, digamos assim, foi feita uma nova versão mais recentemente e é esta que eu tenho aqui e que também é bastante, também não é propriamente barata e agora percebo porquê, porque isto é uma caixa gigantesca e sem mais demoras, meus amigos e minhas amigas, fica aqui o, eu não sei se isto vai querer ver na imagem, vamos chegar para trás, Castle of Greyskull, do Masters of the Universe. Era o castelo do Skelter na série do He-Man e os Masters do Universo que todos seguíamos orgulhosamente e animadamente nos anos, nos anos 80. Aqui estão os personagens, vou mostrar a parte de trás também, eu não vou abrir agora a caixa. O artigo está novo, está praticamente novo, ele não está selado, tenho aqui uma fita cola, mas a fita cola já foi colocada, talvez num próximo vídeo posso até mostrá-lo ou pô-lo aqui atrás para vocês verem. Reparem, tenho aqui os personagens, tenho o He-Man, tem também, onde é que está? Está aqui a procura da She-Ra, que eu creio que era animado o He-Man ou qualquer coisa do género, o Skeleton, que é o principal adversário, depois tem o fiel escudeiro do He-Man, que era o Battle Cat, exatamente, não, sim, sim, exatamente, Atila, Many Faces, Orko, Man-at-Arms, Panther, que era o bicho em que o Skater se locomovia, o Landshark, há aqui vários personagens, eu já não vejo isto há muito tempo, aliás a série existe em DVD, mas eu ainda não adquiri porque é extremamente cara, pelo menos com 200 em português. podem ver também aqui a imagem do castelo já aberto, eu vou aproximar da câmara que é para se ver bem, a imagem do castelo já aberto, espero que se consiga ver bem, e isto era tudo um sonho para quem como eu cresceu nessa altura do… eu nasci no início dos anos 80, pronto, para quem cresceu nos anos 80 e acompanhava isto em criança, na altura lembro-me que até saíam provavelmente nos Bulli Cows, passa a publicidade, os bonequinhos em plástico, eu sei que na altura tive um arranjado por alguém, já não sei, que era o castelo precisamente, mas depois com o passar do tempo também me desapareceu das mãos, era um objeto muito, muito querido, era uma coleção muito querida, essa dos Bulli Cows também, não sei se alguém aí em casa tem essa coleção dos Bulli Cows que é partida comigo, que diga aqui nos comentários e que também partilha aqui comigo nas redes sociais as imagens, será muito giro de mostrar, de rever esses itens e se alguém teve o castelo de Greyskull do Masters of the Universe em criança que diga e que me mostre também imagens porque será muito giro de ver, aqui ficou este mini unboxing só para vocês verem uma estudante que me chegou a casa e com o qual eu estou extremamente contente. Muito obrigado por terem estado desse lado, hoje não foi um vídeo sobre board games mas foi um vídeo aqui sobre a nossa infância, sobre a cultura pop e sobre o Masters of the Universe. Espero ver-vos agora em Essen, naquem for a Essen ou então muito em breve Vianacon ou por aí fora numa mesa perto de vocês.